Entra! Entra, filhota! Mamãe, eu vim falar a sério com a senhora. Os cobradores já estão vindo pra cima de nós como corvos. A senhora tem alguma ideia de como fazer pra pagar as dívidas? Não, minha filha. Eu não tenho. Mamãe, a senhora tem que ter alguma ideia. Senão vamos acabar perdendo tudo que ainda temos. Vamos ficar de mãos abanando. Quanta alegria, Raul. Deve ter bons motivos. Sim, tem excelentes motivos, Cristina. Ai, não sei que motivo que o senhor tá aí mostrando as dentaduras. Se a sua mulher, quer dizer, que era a sua mulher, tá dando uns calotes por aí. Mas olha assim, Mirna. Fica feio, Mirna. Ah, ele é caloteiro. Vou ficar quieta. A Olivia dando calotes? Lamentável. Podemos conversar um momento, Raul? Claro, doutora. A menina já estava de saída mesmo? Com licença. Por favor. Seja bem-vinda. Por favor, Cristina. Aqui devo a honra. Só espero que não queira dinheiro. Já desviei mais do que devia. O Rafael acabará desconfiando e descobri-lo. Raul, eu mudei. Mudou? Cansei de implorar pelo amor do Rafael. Eu quero mostrar quem sou. Eu não sei se estou entendendo. Vou direto ao ponto. Até agora, hesitei, mas mudei de ideia. Quero saber tudo sobre o seu plano para vender as terras onde está o Campo de Rosas. Eu quero arrancar todo o dinheiro do Rafael. Quero deixar o Rafael na miséria. Boas falas, Cristina. Explique tudo. Um técnico vai verificar se há minério de ferro nas terras onde fica o Campo de Rosas. Se houver, a empresa tem interesse em comprá-las. Interesse em ferro? Vamos, fale mais a respeito. Bem, Cristina, com o surgimento da Companhia Siderúrgica Nacional, a demanda por ferro aumentou muito. E um terreno daquele tamanho, com uma jazida de ferro, vale uma fortuna. E como posso ganhar dinheiro? Depois de ouvir a opinião do técnico, devemos convencer o Rafael a vender as terras. E como eu administro a empresa, eu posso conseguir com os interessados um bom dinheiro por fundo. Sou esposa? Eu já tenho direito a metade do que ele possui? Se aí, de fato, o Rafael possui muitas terras, muitas propriedades, mesmo que você se separasse, ficaria muito bem de vida. Mas pense bem, Cristina. Com a venda das terras, você poderia ganhar um bom dinheiro por fundo. Dinheiro vivo. É uma boa ideia. Dou o golpe no Rafael e fico rica. Muito mais rica do que jamais imaginei. Depois eu penso no resto. Resto? Eu quero que o Rafael perca tudo, Raul. Para começar, o seu plano serve. Eu vou adorar ver aquele campo de rosas destruído. Sem uma pétala sequer. Sem uma pétala sequer. Jovem fico, ele já usa curava! Vai離ou a terras, encontrar oçadãoированamente. Vamos lá também! Poderener